Olá Zé Cláudio, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, que dia hoje, quinta-feira, feriado do dia 12 de outubro de 2023, então chega junto que a Hora do Povo, mais do que especial do Dia das Crianças, já está no ar, aliás o programa inteiro é dedicado a elas, né, que são sinônimos de amor, de pureza, de alegria, então viva o Dia das Crianças, viva a simplicidade e o poder de imaginação delas. E hoje também é dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, mandato extremamente importante para os católicos, então aumenta o volume da sua televisão, chama todo mundo já que é feriado e a galera toda está reunida, a Hora do Povo, deste dia 12, está apenas começando. Uma excelente e abençoada tarde, sejam todos muito bem-vindos, eu sei que tem muita gente dizendo, Calilco, estou no feriadão aqui, estou de boa, estou descansando, ou tem muita gente que está trabalhando também, independentemente do que você esteja fazendo, sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um programa Hora do Povo, só que o de hoje é mais do que especial, como você acabou de acompanhar, mas lógico, sabe aquelas fotos que a gente pediu para que você enviasse para a gente? Vamos estar mostrando também hoje e olha que chegou cada fofura e você vai adorar. Minha gente, para comemorar o Dia das Crianças, imagine aí, eu e José Cláudio, nós fomos até o Parque da Criança, para um desafio que foi lançado de Samara, você sabe, né? Vez ou outra ela tem uma dessas ideias malucas, pois muito bem, uma gincana entre a patrulha da cidade e a Hora do Povo com a participação da criançada, pense num domingo diferente, uma manhã extremamente divertida lá no Parque da Criança. Fomos lá, ó, catando menino, menina ali, uma criançada aqui e foi com certeza um momento muito especial. Pergunta que não quer calar, quem será que ganhou? Patrulha da cidade ou Hora do Povo? Vamos conferir agora. Dia das Crianças, dia especial e a gente está aqui no Parque da Criança para uma gincana para lá de especial. Do lado de cá tem a Patrulha da Cidade com o Zé Cláudio, não é isso, Zé? É isso aí, minha equipe está preparada e vamos ganhar. Vamos ver a torcida de Zé? Êêê! Aqui desse lado de cá tem a Hora do Povo com Calilca Volha. Estamos aqui prontos, preparados e querendo muito mais, viu? Então, ó, se liga aí. Vamos ver a torcida de Calilca? Êêê! Então, que vença o melhor. Vamos lá? Ajeita daqui, corre dali, tudo pronto. E vamos à primeira prova. A prova da Corrida do Saco. A disputa foi entre Renan pela Patrulha e Theo pela Hora do Povo. Acabou levando a melhor. No duelo entre Heitor e Isis, deu Hora do Povo de novo. E mais uma vez, Hora do Povo. Placar, 1 a 0. Aí nesse calorão, uma pausa, né, pra hidratação. Água tomada, simbora continuar a gincana. Rapaz, e no cabo de guerra só deu o time de Calilca, viu? Um, dois, três, já! Patrulha, patrulha, patrulha! Patrulha, patrulha! Patrulha, patrulha! Patrulha! Placar geral, 2 a 0 pra Hora do Povo. E entre um desafio e outro, Calilca e Zé recebiam o carinho dos telespectadores. Agora é a prova do ovo na colher. E quem vai levar a melhor? Um, dois, três, valendo! E não é que Calilca deixou o Zé para trás? Hora do Povo, 3 a 0. Agora é a hora da prova de pula-corda. A gente vai ver quem vai pular mais tempo. O time da Calilca que é com Larissa. Vamos ver, Larissa, vamos lá. A gente vai cronometrar aqui e ver quem vai ganhar. Se vai dar Hora do Povo ou Patrulha da Cidade. Vamos ver, Larissa! Larissa fez aqui 28 segundos. Vamos ver Atos. Vamos ver se Atos é bom de pular corda. É bom Atos? Mais ou menos. Vamos ver. Dá para passar de 28 segundos? Acho que dá. Vamos lá, então. Vamos ver se Atos vai conseguir passar aí, Larissa. Vamos lá. Atos fez 7 segundos. Atos fez 7 segundos e mais uma vez, ó, deu Calilca a vólia, a Hora do Povo. Ganhamos, ganhamos, ganhamos! Disparado no placar, a Hora do Povo segue com 4 a 0. Chegou a hora da última prova, é a prova do futebol. Vamos ver porque Calilca está na frente, está super animada aqui. Olha, eu estou animada, não entendo nada de futebol. Se eu errar, me perdoe, mas estou na luta, estou aqui, não é brincadeira, não é competido. Calilca leva na sério, viu? Ó, vamos ver como é que está a torcida de Calilca? Vem cá, Zé. Zé, vamos ver se essa agora vai dar certo. É, a gente está motivando aqui a nossa equipe e agora vai dar certo. Vai ou não vai? Vai! Então vamos lá, vamos ver quem vai se sair melhor aqui na prova do futebol. Quem faz mais gols? A Hora do Povo ou a Patrulha da Cidade? A Patrulha começa atrás, mas não vai ficar assim não, hein? Zé está querendo um reforço, como o Paulo, pessoa está ali. Vamos ver se a gente autoriza, vou perguntar aqui a diretora se pode, Paulo, participar. Diretora, vem aqui, você vai dizer. Paulo, pode dar uma forcinha para o time de Zé? Pode, diretora? Pode. Pode, vamos ver se... Chamando o Paulo... É, o time, eu acho que não se concentrou bem, não é? De ontem à noite para cá, a coisa não andou muito bem, não atenderam as determinações do técnico, mas o importante é competir e agora eu quero... Jogador no DM. É, tem um jogador no DM, se machucou na corrida do saco, não é? Outra menina cortou o dedo, quer dizer, não justificando que a Hora do Povo ganhou, mas o importante é competir, participar desse momento de muita alegria, do Dia das Crianças, a gente comemorando nesse programa especial da Hora do Povo. Estou muito feliz de estar aqui com a criançada e quero o reforço aqui de Paulo Pessoa. Vamos lá, de reforço, hein, Paulo? Ó, vamos tentar, né, vamos tentar ajudar, não sei quanto é que está o placar aí, mas vamos tentar dar um reforço, tentar ajudar a animar essa galera. Vamos ganhar, né, gente? Agora só que tem, ó. Ó a Kaleuca aí de olho. Ela já fez muitos pontos, ela está muito... Já ouvi ela comemorando muito. Tá, preocupa, já. Vamos ver se a gente pelo menos encosta agora, né, Zé? Dois reforços aqui. É, Maria Helena vai ser pé quente. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos ver. Até que enfim a patrulha ganhou uma, né, Zé? Fim da gincana e o placar geral foi Hora do Povo 4, Patrulha da Cidade 1. E aí, Zé, como é que foi participar da gincana? Olha, foi maravilhoso, agradecer a minha equipe. O importante é competir e participar desse momento lindo que é o Dia das Crianças, que é o nosso futuro do amanhã. Então, de parabéns à minha equipe, à equipe da Kaleuca, enfim, a todos envolvidos nesse momento lindo aqui no Parque da Criança. Muito bem. Kaleuca está feliz da vida, o time dela ganhou. Muito, muito, muito feliz. Agradecer a criançada. Domingo cedinho a gente veio pra cá, todo mundo se disponibilizou pra brincar. E esperamos muito que tenhamos no futuro mais crianças felizes, sorrindo e com um futuro aí maravilhoso pra todos eles. Obrigada, Viva o Povo! Bom, Viva! E no final, quem venceu foi a alegria! Viva! Olha, deixa eu mandar um beijo muito carinhoso, agradecer ao Júnior, que é gerente do Parque da Criança. O Paulo também, né, que é vigilante, nos acompanhou lá durante toda a gravação dessa gincana. Agradecer às crianças que estiveram conosco, entenderam realmente a motivação e pegaram o clima dessa gincana. Muito obrigada, um beijo carinhoso em cada um deles. Zé Claudio também, que se disponibilizou a sair cedindo em casa em pleno domingo pra gente fazer essa gravação. A toda a nossa equipe, a Carol, a Upa Rudo, a Samara, enfim, a todos, muito obrigada. Bilk também esteve conosco. Foi um momento realmente de muita alegria. E como disse bem a Dani, que esteve com lá, levando essa matéria, a gente trouxe aí. Quem venceu foi a alegria e que nós tenhamos um futuro mais digno pra essas crianças, acima de tudo, com educação. Fizemos aí, plantamos uma cimentinha. Sabe-se lá o que vai acontecer em 2024. Um beijo muito carinhoso, gratidão a todos que participaram. Pessoal, hoje, dia 12 de outubro, também é dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Na reportagem a seguir, a gente vai contar um pouco da história da santa e também da sua importância para os fiéis. Acompanhe. No dia 12 de outubro, é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. A história de milagres começou no século XVIII, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, como conta o padre Valdinar Lira. Três pescadores foram para o Rio Paraíba pescar, que é o Domingos Alves, o Felipe Pedroso e o João Alves. Então, eles foram pescar e lá no Rio Paraíba, eles passaram o dia pescando e, de repente, quando eles fizeram uma jogada de rede, veio o corpo primeiro de Nossa Senhora, de Maria da Conceição. E aí, depois, eles jogaram de novo e veio a cabeça. E aí, eles juntaram esta imagem. E aí, acontece o primeiro milagre da Aparecida, de Nossa Senhora Aparecida. Foi exatamente depois que eles colocaram o corpo e a cabeça junto, aí eles começaram a pegar o peixe, bastante peixe. Diz a história de que eles estavam até com medo de fundar o barco no Rio Paraíba, não é? Por tanto peixe, por causa da aparição, da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí, a partir daí, eles pegaram esta imagem e aí, na casa de Felipe Pedroso, construiu uma capela. E aí, começou a devoção. A devoção à Virgem Imaculada Conceição Aparecida, com o passar dos anos, tornou-se ainda maior. Muitas graças foram alcançadas por fiéis em todo o país. E aqui em Campina Grande, não é diferente. Vamos conhecer agora a história de Carlos Lourenço, um devoto da santa. Ele é corretor de imóveis e, desde muito jovem, conta com a intercessão de Nossa Senhora. Falar sobre a devoção faz ele se emocionar. Você ser uma pessoa pobre, humilde, sem expectativa de vida, sem estudo, sem apoio de família. E hoje ser pai de seis filhos, ter uma esposa, ter o trabalho digno, não tem melhor graça do que isso. Só quem passou fome, sede. E hoje, você olha para trás, o quanto ela te pegou na mão. Tanta pessoa falava, você vai ser bandido, vai ser tudo de ruim. E eu olho para trás, não tem essa parte ruim. Isso foi um dos melhores pedidos que eu sempre pedi. Não me deixa aí na contramão, me guia. E eu sempre fico guiado. A presença da santa acompanha Carlos do amanhecer ao anoitecer. E em tudo o que vai fazer, ele pede sua intercessão. Ao me acordar, eu já tenho. No carro, tem meu filho. Quando eu vou deixar na escola, a gente faz a oração. Hoje ele já pede para o pai, vamos rezar. E é sempre na presença dela, contínua. Se eu saio para trabalhar, ela está no meu carro. Se eu chego no meu escritório, ela está de frente para mim. Então, se eu vou para almoçar, como vocês estão vendo, é dessa forma. Então, assim, tem Nossa Senhora Aparecida em todo canto. Quem também é devota de Nossa Senhora Aparecida é a estudante Yasmin Vitória. Ela aprendeu a admirar a santa com a família. Eu sempre fui incentivada pelos meus pais, desde pequenininha, a ter uma devoção à Nossa Senhora. Então, desde pequenininha, eu venho rezando, pedindo a intercessão da Nossa Senhora. em toda a minha vida. E é constante a intercessão dela, os vários milagres que já aconteceram na minha vida por meio da intercessão de Nossa Senhora. Através da intercessão de Nossa Senhora, tanto Carlos como Yasmin já alcançaram graças. Ir à cidade de Aparecida, em São Paulo, onde está o santuário, foi uma delas. Momento de emoção e de agradecer. Graças a Deus e pela intercessão dela, eu consegui viajar no mês do meu aniversário. Foi um presente de Nossa Senhora e dos meus pais. E lá eu conheci, inclusive, a imagem real que apareceu na aparição aos pescadores. E como é que foi essa experiência lá em Aparecida? Foi surreal, né? Porque lá em Aparecida você consegue ver tanto a basílica antiga como a atual, né? E lá na atual está a imagem real da aparição com a coroa que foi presenteada pela Princesa Isabel, que ela deu também por uma intercessão que teve na vida dela, que ela queria ficar grávida, né? E aí Nossa Senhora deu essa graça a ela. E ela presenteou Nossa Senhora com o manto e com a coroa. Fui lá, subi a rampinha com o joelhinho no chão, graças a Deus. E tenho fé em Deus que daqui para o final do ano volto de novo para agradecer por outro também, isso aqui está bem próximo para acontecer. Em Campina, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida está localizada no bairro do Presidente Médici. Pelo país, a devoção do povo brasileiro é grande, já que Maria é para os fiéis um modelo de fé e virtudes. Dedicá-la a pedidos, orações e agradecimentos é uma forma de proximidade maior com Deus. Aparecida é um título. Maria é a mãe de Deus, mãe nossa. É aquela que está atenta à necessidade do povo. Ela é a medianeira, ela é a intercessora. É como diz lá no Evangelho de São João, fazer tudo o que ele vos disser a Jesus. Então, e aí ela é a mediadora entre Deus, pai, Deus, filho e o povo. Ela com o coração de mãe, necessitada, então, para o católico, é alguma proteção, né? É o rosto materno de Deus que está estampado em Maria de Nazaré, não é? E por isso que o povo tem essa devoção, porque ela está muito próximo à realidade, à vida, ao contexto brasileiro. E por isso ela, ela protege, ela intercede. Que lindas histórias, né, minha gente? A fé, a devoção, assim, inabaláveis. Impossível a gente não se emocionar. E logo mais, à tarde, a procissão de Nossa Senhora Aparecida deve reunir centenas de fiéis no bairro do Presidente Médicos. O Paulo Pessoa tem mais informações sobre essa programação. Paulo. Neste dia 12, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Presidente Médici, em Campina Grande, está em festa. Daqui a pouco, às três horas, vai haver uma santa missa que será celebrada pelo padre Valdinar. Às 18 horas, será realizada uma procissão que vai passar pelas principais ruas da comunidade. Por exemplo, a rua Celina Quirino, rua Três Irmãs, avenida Almirante Barroso, passando pela matriz de Nossa Senhora e retornando posteriormente para a matriz, onde às 19 horas vai ser celebrada mais uma santa missa, encerrando esse dia festivo, essa santa missa que será celebrada pelo padre Denis Lima. Portanto, um dia de festa, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, na paróquia que carrega o nome da santa aqui em Campina Grande. Paulo Pessoa, para a Hora do Povo. Muito obrigada, viu Paulo, pelas informações. Aí você está em casa, Calilco, dia 12 de outubro, dia das crianças, dia da padroeira do Brasil, será, será que ele vai aparecer? Olha quem veio para abraçar a criançada. Olha o lindo Dino, o lindo Dino. O Dino chegou, o Dino chegou. Eita, meu Jesus, está animadinho nesse dia de hoje, tá, bebê? Com certeza. Boa tarde, Calilco. Boa tarde. Boa tarde a todos que me assistem. Olha que hoje em dia é 12, né? 12? E das crianças. Exatamente. Vamos aleijar todas as crianças, não só da parede do nosso Brasil, como é o Dino. Não é, Dino? O Dino está aí, ó, feliz da vida, animando a criançada. Agora aquela perguntinha que não quer calar. Din, din, tem din, din. Em novembro agora, Calilco, está chegando. Eu estava com o meu Dino lá em, né? Lá no sertão. Lá no sertão. Vendo o sertão para cá. Calilco, quando ele escutou que a Centro Gás está nessa promoção de mil milhão, quando desinvestou. Correu. Me pelo amor. Quase que não para. Não é só quente, estou tostando. Mas cheguei. E você está vendo que é um dinossauro adestrado, né? Olha, ele chama... Vai para uma outra, ele vai... Ele vai para outra, é todo organizado. Ele quer correr para esse barato, é mais milhão de reais, amor. Então, você sabe, para qualquer milhão de reais, você vai ligar para 3311-2200. Se você dá, chega rápido. Porque ele chegou, não é até o Covino Souza, né? Eu estou vendo. Covino Souza, o clitura toral, o sol rachar os beijos, como se tem uma cuda, rachar os beijos. Mas eu vim, eu vou se embora, meu filho. Ai, meu Jesus, o cheiro. Lá vai com o Dino. Lá vai com o Dino. Vai com o Dino e meio milhão de reais, não é brincadeira, não. E a gente continua aqui com a Hora do Povo Especial do Dia das Crianças. E aqui a gente vai continuando, né? E na verdade, nesse momento, eu queria chamar a sua atenção. Por quê? Nós vamos contar a história de um garoto que descobriu desde cedo o talento para a música. O pequeno Ian é apaixonado por sanfona. Inclusive, já tocou com grandes artistas da terra. E sonha um dia ser um grande cantor e se apresentar, sabe onde? No palco do Parque do Povo. Vamos ver. A primeira sanfona Ian ganhou quando tinha oito anos. Foi um presente do pai para o menino deixar um pouco o celular de lado. Quando eu tinha oito anos de idade, eu era muito viciada no celular. Aí eu estava começando a ter um problema no meu olho. Aí, qualquer dia assim, meu pai chegou, de repente, com uma sanfona de brinquedo bem pequenininha. Aí, no primeiro dia, eu já comecei a tocar. E você já sabia tocar? Não. De repente. E como foi assim? Pegou, mas não sabia. E como é que começou assim? O que é que você tocou? Foi na internet olhar? Foi tentando achar as notas ali de ouvido? Primeiro, eu comecei tocando da maneira errada. Aí eu peguei uma música. E foi parabéns para você. A gente pensava em tirar ele, em comprar algum brinquedo, que tirasse ele do celular. E, no caso, foi essa sanfona aí que eu trouxe para ele. Ele vivia muito de celular? Vivia. Como qualquer criança, né, que vive no celular, aí a gente procurou uma maneira de poder tirar ele. O que Jordi não sabia era que estava despertando no filho um talento. Assim que ele pegou a sanfona, aí a gente foi mostrar na internet alguns vídeos. E foi daí que a gente viu que ele tinha um talento para tocar sanfona. E aí resolveu incentivar e investir. Justamente. A gente comprou essa sanfona. Quando foi depois, eu conversei com ele e perguntei a ele se ele queria uma sanfona profissional. E foi daí que veio a sanfona de 120 baixa. Na sanfoninha, ainda sem saber direito, saiu a primeira música. Até hoje, sai parabéns? Eu acho que sai. Vamos ver, então. E aí Mais sanfoneiro no nosso canal. No Nordeste, toca mesmo é forró. E logo ele aprendeu um dos hinos da região. Asa Branca, de Luiz Gonzaga. No começo, quando eu aprendi ela, eu achava muito difícil de tocar. Mas hoje, eu já peguei o costume. Para você hoje é tranquilo. Exatamente. Toca de olho fechado. Uhum. Vamos lá, então, de Asa Branca. Tchau. 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 Amém. O repertório foi aumentando e Ian já faz até shows. Hoje em dia eu estou tocando muito bem, assim, na minha opinião. Estou me destacando agora no mundo dos artistas, estou fazendo meus shows, tenho meu repertório. Como é que é o show do Ian? É muito contagiante, a galera fica doida quando vê eu tocar assim, eu pequeno. A galera endoidece. Tem alguma música, assim, que você vê que o povo gosta mais, que se anima mais quando você toca? Tem. Qual é? É a Morte do Vaqueiro, de Luiz Gonzaga. O pai fica num orgulho danado. Eu, assim, quando era mais novo também, eu sempre achei bonito o instrumento e não tive a oportunidade de ter. Mas, como eu pude dar a ele, eu vi, eu vejo, é, eu, nele, né? Ele tocando, se apresentando. O pessoal, graças a Deus, gosta. Quando ele vai pro canto, eu sou realizado demais por isso aí. Para o futuro, o que o Ian mais sonha é fazer sucesso e ser a atração principal do Parque do Povo. Daqui a alguns anos eu quero fazer o meu show no Maior Sanjão do Mundo e agradar todo mundo. Sei que vai de terra e demora um pedacinho de mim. Quando a mão não se acaba assim. Feito de espumas ao vento. Não é coisa de um medo, raiva passageira. Não é que dá, é que se fez a brincadeira. O amor deixa marcas, que não dá pra pagar. Eita, meu Deus do céu. Ian, todo sucesso do mundo pra você, que você consiga realmente realizar esse grande sonho. Sabe quem começou assim, cedinho como você, foi Luan Estilizado. E tantos outros nomes que a gente poderia citar por aqui. Quem sabe, ó, não tem uma linda trajetória pela frente. Essa é a nossa torcida. Vamos continuando aqui com o nosso programa. Hoje é Dia das Crianças, Dia da Padroeira do Brasil. O Armazém Paraíba tá fechado, né? Mas lógico que eles não iriam faltar num momento tão especial como esse. Inclusive, ó, com o Davizinho lindo e maravilhoso nessa homenagem especial. Olha só. Dia das Crianças, no Armazém Paraíba, é só a alegria. E aproveite agora o Dia das Crianças no Armazém Paraíba. Tem bicicleta, calor e aro 20 por 10 de R$ 65,90. A cadeira gamer é R$ 499. Smartphone e moto G32 fica R$ 10,99,90. E o Moto E22 é só R$ 10,79,90. Dia das Crianças é no Armazém Paraíba. É show, papai. Bom, então vou fazer o seguinte agora, tomar uma aguinha, né? Afinal de contas, o calor não tá de brincadeira, não. Se hidratar, você que tá em casa, almoçou agora, tá com a família, tá curtindo o feriado. Logo após o intervalo comercial, tem muito mais Hora do Povo especial pra você. E agora tem as homenagens com as fotos que nós recebemos da criançada. Olha que fofura. E agora tem as homenagens com as fotos que nós recebemos. E agora tem as homenagens com as fotos que nós recebemos. E agora tem as homenagens com as fotos que nós recebemos. Música 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 Já estamos aqui de volta com a Hora do Povo, hoje especial, afinal de contas é feriado, dia 12, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Vai ter procissão, né? Como o Paulo Pessoa já trouxe essas informações agora há pouco aqui no programa. Minha gente, vocês viram que lindas fotos quando a gente foi fazer o intervalo? Cada fofura que eu vou te contar. Calma, não saiu agora. Calico, aquela é a minha foto. Daqui a pouquinho tem mais. Quero já adiante e mal agradecer a todas as mamães, pais e responsáveis que enviaram aqui as imagens pra gente, tá bom? Pessoal, agora você vai conhecer o talento de duas irmãs. Elas são gêmeas e são aqui de Campina Grande e olha, se destacam no Karatê. E lógico, motivo de muito orgulho pra toda a Paraíba. Juntas, Nadine e Nicole acumulam mais de 200 medalhas. Haja talento, força e disciplina. A lista de conquistas e lugares onde elas lutaram é grande. Campeonato Pan-Americano, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paraibano, Opens Nacionais e entre outros campeonatos muito importantes. Caçapava, agora São José dos Campos, Rio de Janeiro, quase a Paraíba inteira, São Paulo, Uberlândia, Salvador, vários lugares. Nadine e Nicole são as gêmeas do Karatê. As irmãs começaram no esporte quando tinham 8 anos de idade. Tudo começou porque a mãe delas precisava estudar e o pai foi em busca de um esporte que gastasse as energias das filhas. Minha mãe, ela precisava cursar direito e por sermos crianças com muita energia, meu pai viu o esporte como algo que fosse benéfico. Ele viu o esporte como algo que fosse nos ajudar a socializar, a gastar nossa energia e nos inscrever em um projeto social perto da nossa casa. E aí quando a gente começou o Karatê, a gente começou a tomar gosto pelo esporte, a gente começou a gostar das competições e aí começamos a competir, a subir os níveis e chegamos onde estamos. Levei a primeira, a segunda, a terceira e elas não se adaptaram. E o começo foi muito difícil. Na época era o professor Guedes e ele foi nosso professor muito tempo, até a faixa roxa. Aí hoje elas treinam o professor Jurandir, estão na faixa marrom e esse ano a gente vai providenciar a possibilidade de fazer o exame da faixa preta. Os treinos começaram em um projeto social na Vila Olímpica Plínio Lemos. De lá para cá, elas não pararam de treinar e competir. São quase 10 anos de carreira e uma coleção de títulos invejável, o que é motivo de muito orgulho para a família. É um orgulho muito grande para a nossa família, tendo em vista que a família é muito unida. Nós se ajudamos muito para mantê-las nessas competições de alto nível. A família, os amigos e conseguimos algumas parcerias. E com isso é que vamos conseguir chegar nesses campeonatos que são muito importantes para a carreira delas. Juntas, as gêmeas do Karatê somam quase 250 medalhas. A mais recente conquista foi o título brasileiro do Regional Nordeste. Elas se preparam para a final do Campeonato Brasileiro, que acontece agora no final do ano. E dessa vez, os treinos se dividem com outra importante preparação, a do Enem. A rotina de vocês é bem puxada, porque vocês precisam treinar muito e ainda dividir isso com o resto do tempo. Vocês estão em ano de Enem e tal, tem a vida pessoal de vocês. Como é administrar tudo isso? Eu sei que é difícil, mas assim, como é que vocês fazem para dar conta de tudo? Então, a gente segue tentando conseguir fazer tudo, conciliar tudo com o esporte, porque esse ano é um ano muito decisivo, é um ano de muitas conquistas também, é um ano de Enem. E também de concluir a escola. Então, a gente segue treinando em casa com a instrução do nosso professor, que é assim que a gente vai conseguindo administrar, tanto com a academia, tanto com o seminário e a escola. Faixa marrom e também vivendo a preparação para o exame da faixa preta, as duas projetam grandes conquistas para o futuro, que com certeza terá muito esporte envolvido. A gente sonha em ter uma própria academia, a N2, que é uma academia em mim dela, onde vai ter esportes, inclusive o Karatê, e também ser bem reconhecido no esporte, porque a gente treina muito para poder ter um nome na carreira. É isso que ela disse mesmo, a gente pretende cursar Educação Física, a gente pretende montar uma nossa própria academia, para que a gente possa levar outras pessoas ao esporte, e para o pessoal conhecer um pouco mais da nossa carreira e seguir estudando. Parabéns às premiadíssimas já, atletas está, lógico, posta a nossa torcida para vocês, que continuem, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que o dia a dia de qualquer atleta é de muita disciplina, de muita rigidez, a gente tem que abrir mão de muita coisa, mas com certeza quando vale a pena a gente chega ali, ver aquela medalha, todo o esforço ao longo de todo o processo, tenho certeza absoluta que a alegria é essa que a gente acabou de ver. Minha gente, olha só que bacana, crianças do bairro do Pedregal, aqui em Campina Grande, estão gravando um remaker da novela Chiquititas. A ideia surgiu através de um projeto desenvolvido na comunidade e tem repercutido nas redes sociais, viu? Uma oportunidade de contato das crianças com a dramaturgia. Veja só. Parece uma aula normal em uma escola pública de Campina Grande. Crianças atentas, copiando tudo o que o professor coloca no quadro. Já na hora do intervalo... Peraí, acho que já vi isso em algum lugar. Chiquititas é uma novela originalmente argentina, que no Brasil já ganhou duas versões no SBT. A primeira delas entre 1997 e 2001 e a segunda entre 2013 e 2015. As duas com grande sucesso na TV brasileira. Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés, mexe, 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 mexe a cabeça, dançar comigo, mexe bem, mexe, 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 mexe. Agora ela ganha uma versão campinense. Com um celular na mão, uma ideia na cabeça e a vontade de ajudar, esse jovem reuniu 32 crianças que agora fazem parte do projeto Resgatando Vidas, criado em 2008 no bairro do Pedregal. A gente tinha um projeto social na igreja e desse projeto a gente fundou o Teatro Resgatando Vidas, em 2008 ali. E de lá pra cá a gente veio fazendo peças teatrais com crianças, com adolescentes. Então depois que eu me afastei um pouco da igreja e vi que a comunidade precisava dessa pegada, mostrar ao mundo que aqui no Pedregal tem vários talentos, né? Eu queria muito que tivesse isso na minha infância e eu não tive, infelizmente. Então isso eu pude proporcionar pra elas. Então surgiu. A ideia é gravar 300 episódios das Chiquititas. O primeiro já está no ar no Instagram do Pedregal Mil Grau. Não quero que o professor seja legal. Não, 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 porque se ele for chato igual da autoescola, sério, eu vou pedir pra minha mamãe tirar daqui. Que hora será? Não sei, eu acho que a gente já está atrasada. Ah, a gente já está atrasada! Na verdade eu escolhi o carrocél. Só que quando eu anunciei através da página comunitária que a gente tem aqui, apareciam muitas crianças. Eu disse, não, é melhor colocar Chiquitita, que é uma pegada mais, né, pras meninas. Aí os meninos também entrou na onda, eu disse, não, vai ficar Chiquitita e ficou Chiquitita. Só que é Chiquitita de Diogo Cândido. É o próprio Diogo que cria os roteiros e dirige as crianças. Quando chegar na frente da escada, aí você vai virar pra ela e vai, tá ok? Você que não sabe o que eu sou capaz de fazer. E o que não tem faltado por aqui são talentos da atuação. O Elico Mirim é afiado, viu? Larissa, faz a Miriam. Como é que é o teu personagem? Ela gosta de assistir filmes, gosta de escutar música. Ela é a querida dos professores e quer mandar na escola e um pouco chata. Paula é a Mili. O que é que você tem achado do projeto? Muito legal, eu espero que ele cresça mais ainda. Que tenha vários momentos felizes, legais. Que esse projeto cresça mais e mais a cada dia que nós fazemos ele. E a Asli atua como bio. Fala um pouco do personagem que você faz. Como é que ele é? Ele é bio e ele fica pedindo na rua. E só. E tu já tinha pensado em ser ator, em participar da novela? Sim. Sim? Porque eu acho legal. E Natália é Bia. Como é que é a Bia? Ela é chata, ela quer mandar em todo mundo também. É muito chata, ela é muito rebelde. Lá na Fona, Natália quer mandar nas meninas. Ela é muito... Ninguém quer gostar dela, mas todo mundo gosta. Ela é diferente da Natália? Hum, muito, muito diferente. Os pais adoraram a ideia e estão animados com os resultados do projeto. Esse projeto em si, além das crianças, como falou para você, abrange muitas famílias, ajudou muita gente. E em relação às crianças, que é mãe, que a gente quer realmente mudar a visão aqui para os nossos filhos, chamar uma atenção, foi de valia enorme. Enorme mesmo. Parabéns aí aos atores e atrizes. Já viu quanta coisa bacana a gente trouxe, né? No programa de hoje. E agora tem muito mais. O quê? São as fotos da criançada, né? Elas foram enviadas aqui para a nossa produção. Eu faço um intervalo comercial e no próximo bloco tem muito mais para você. Até já. E agora tem muito mais. 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 E aí, minha gente, já estamos de volta para o último bloco, né? De hoje, feriado, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. E olha, os vincentinos da Conferência São Lázaro estão pedindo a sua contribuição para uma festinha, né? Da criançada que vai acontecer no dia 29 de outubro. Você pode fazer a doação de doce. Você pode fazer a doação de doces, pipocas, refrigerante, chocolate, brinquedos, roupas, calçados, infantis, tudo isso em bom estado, né, minha gente? Qualquer ajuda é muito importante. Qualquer ajuda é muito importante. Os contatos estão na tela e tem também um pix no nome de Sebastião Lucena Paiva Costa. Qualquer ajuda que você traga nesse momento, tenha certeza que tudo será revertido em pró de uma grande causa para fazer uma festança para a criançada até o dia 29 de outubro. Bom, e o nosso programa vai ficando por aqui. Quero deixar um beijo muito, mas muito especial a todas as crianças que possam ter um futuro promissor, com muita saúde e, acima de tudo, com muita educação. Educação é o alicerce, é, sem dúvida nenhuma, o pilar estrutural para que essas crianças possam ter um futuro digno. E nunca é demais fazer um agradecimento muito especial à criançada que participou conosco lá no Parque da Criança e da Gincana que fizemos. Agradecer mais uma vez ao Zé Claudio que esteve lá numa grande festa e, no mais, desejar uma excelente e abençoada tarde. Parabéns à criançada. Aproveitem o restinho do feriado e até amanhã, se Deus quiser, paz e luz, sempre. Parabéns à criançada. 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 Parabéns à criançada.